O que é uma imagem? O tempo bruto extorsionado por um material O que é um som? Tanto, não, não me desiste Ah, me mato Um chão, um chão Castigado por o verano Para, quem dirias Sou latino-americano Suenho, continental Noga, frio e felicidade Cato, vidas Acabam, dificuldade Bad trip, sound, system Everybody dance, there ain't no resistance Bad trip, sound, system Everybody dance, there ain't no resistance Lá fora, o mar, o céu e o sol É tudo o que eu procuro aqui Pra transformar a poeira Em vapor de cachoeira Apoio da cachoeira Pede trip, sound, system, 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 system Lá fora o mar, o céu e o sol É tudo o que eu procuro aqui Pra transformar a poeira em Ramon de Cachoeira Lá fora o mar, o céu e o sol É tudo o que eu procuro aqui Pra transformar a poeira em Ramon de Cachoeira Pra transformar a poeira em Ramon de Cachoeira Pra transformar a poeira em Ramon de Cachoeira Plata de baileira em algo com a polvo Pra transformar a poeira em Ramon de Cachoeira A CIDADE NO BRASIL